A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é muito mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando bate a noite a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente ainda acerta essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Eu... 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 Obrigado.